Olá amigos, estamos agora às 21h30, nessa noite aqui no Orquidário e eu vou molhar as minhas plantas e apresentar para vocês esse trabalho e muitos conselhos sobre o meu cultivo e como eu venho fazendo isso então vamos lá porque vai ser bem legal e vocês vão gostar de antemão o like para esse vídeo, compartilhe nas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso a todo esse conteúdo e se você que está assistindo esse vídeo não inscrito, se inscreva porque todo dia tem aqui vídeos novos sobre cultivo de orquídeas vamos lá amigos, olha só, eu faço as regas das minhas plantas, das minhas orquídeas de mangueira e vou falar para vocês primeiramente uma questão muito importante tem muitas pessoas que molham as plantas com borrifador e isso não é legal porque quando a gente toma banho, a gente toma banho de chuveiro a gente se molha bem e as orquídeas também precisam de tudo isso elas precisam de muita água, um banho bem reforçado para que elas consigam se nutrir de toda a rega adubação quando for adubação então é preciso que isso seja bem abundante eu faço isso todas as noites aqui no meu orquidário todas as noites eu molho minhas plantas dessa maneira eu tenho paciência de fazer isso de uma a uma com bastante rega e por que que eu faço nesse horário da noite? eu sempre molho minhas plantas após as nove e meia da noite nove e meia, dez horas tá? já chegou vez de eu estar molhando minhas plantas aqui onze horas da noite por quê? é um horário do dia em que já não tem mais calor não tem sol muito forte nas plantas não corre o risco das nossas plantas cozinharem no sol molhar plantas durante o dia é pedir para a orquídea morrer então eu não faço dessa maneira tá? eu molho de noite já quando o clima já está bem ameno as plantas já estão descansando já é um bom momento e é uma maneira de que na madrugada elas passam a madrugada secando elas ainda ficam úmido o substrato úmido ainda então dá tempo da planta descansar sem aquele estresse de tanto calor lembrando que eu moro em Vila Velha Espírito Santo o meu clima aqui é muito quente eu tenho que ter um cuidado muito especial com as minhas plantas justamente pelo meu clima lógico que todos nós devemos moldar o nosso cultivo de acordo com o nosso clima então estou falando para vocês do meu clima aqui e as minhas dificuldades molho todos os vasos molho as plantas no toquinho dessa maneira não tem nenhuma dúvida quanto a isso olha só todas as plantas no toquinho recebem já normalmente não é algo que machuca o cidre que causa nenhum dano essas plantas já estão aqui há meses estão muito vigorosas crescendo muito rápido então eu molho todas por igual me molho junto também isso é bem importante, bem legal e a gente nota que o enraizamento aqui é bem constante eu sempre tenho isso para mostrar para vocês e o desenvolvimento das plantas também desde que eu comecei a cultivar alfídeas eu faço as regas sempre nesse horário nunca mudei o horário das minhas regas todas as plantas são molhadas igualmente catacetum, catleia valqueriana, catleia medistogloss todas elas préstans, alauri catleia clande molhando aqui agora então todas recebem o mesmo cuidado passam um tempo mais do dia e da noite já úmida e é importante frisar para todos vocês que durante o dia as plantas precisam estar secando tá? começou a manhã lá para as 9 horas é importante que tudo esteja bem seco porque quando o sol começa a irradiar aqui no orquidário as plantas não podem estar molhadas porque senão acontece aquilo que a gente não quer as plantas vão sofrer por conta do calor e vão acabar cozinhando no sol e isso a gente não quer de maneira nenhuma então para isso eu uso um substrato muito bem drenado uso cachepôs como vocês já sabem isso é muito significativo no resultado final do nosso cultivo pessoas que moram em região muito fria que tem geadas né que sofre com esse problema jamais podem usar vaso plástico com um substrato bem denso porque isso vai acumular muita umidade e a proliferação de fungos e outras doenças vai ser muito grande nas orquídeas então a gente tem que ter esse cuidado aí eu como moro aqui no litoral eu procuro cultivar minhas plantas em cachepô e vaso plástico com substrato bem aerado de maneira que eu possa molhar bastante todas as noites e isso não acumule umidade porque vocês imaginem né se eu molhasse minhas plantas à noite e no outro dia ainda à noite continuasse molhado e eu molhasse de novo eu estaria tendo muitos problemas então isso aqui como vocês podem ver é um vai e volta todas as plantas sismes as plantas no toco nos toquinhos no vaso plástico tudo isso nesse momento eu voltei e estou molhando as minhas cateles ametistoglossas cateles ametistoglossas é uma espécie que gosta muito de umidade então não pode faltar de maneira alguma umidade no substrato delas elas estão em plena época de brotação como vocês podem ver aqui de pertinho todas as plantas brotando bem firme e agora para que o vídeo não fique muito extenso eu vou finalizar para vocês o vídeo e vou continuar com o meu trabalho aqui de maneira que eu vou dizer as seguintes palavras para todos vocês agora eu vou molhar os cidrins então nós vamos passar alguns minutinhos aqui para vocês verem como que eu molho os cidrins ainda teremos aqui um vídeo futuro sobre a adubação de todas as plantas novamente já tem vídeo aqui no canal onde eu mostro a adubação de todas as minhas orquídeas mas teremos um vídeo novo para que tudo fique sempre esclarecido e não haja dúvidas nesse momento eu estou molhando minha bandeja de catleaclante cerulha paixão de muitos minha também então como vocês podem ver os cidrins são bem vigorosos bem resistentes e eles precisam ficar bem úmidos eles não tem reserva de nutrientes não tem dúvidas ainda eles são muito jovens então temos que ter o cuidado de deixá-los bem úmidos sempre que vocês forem molhar as orquídeas de vocês lembrem-se dias que eu estou falando elas precisam tomar um banho bem abundante o fídea gosta bastante de água o que elas não gostam é de ficar encharcada no substrato, nos rizomas então tenha consciência disso façam dessa maneira e prosperem no cultivo de vocês também aqui eu tenho muitos relatos de prosperidade para mostrar para vocês e falar sempre e é isso que eu desejo para todas as coleções de vocês amigos ok tem muito cidrins para molhar as plantas em toquinho eu molho sempre de noite uma vez ao dia não existe planta aqui que eu molhe mais de uma vez ao dia nenhuma então creio que no cultivo de vocês também não vai ter necessidade disso quanto maior for o incidente de regas maior é a probabilidade de um problema de doença em nossas plantas então vamos evitar ao máximo de forma que eu vou encerrar para vocês aqui o vídeo agora espero que vocês gostem qualquer dúvida deixe nos comentários ok eu quero saber a opinião de vocês sobre essas regas das orquídeas conversem comigo que para mim vai ser um prazer explicar para vocês qualquer dúvida que é aplicada aceitem sugestões de novos vídeos ok então é isso aí tchau tchau e até o próximo vídeo